Olá galerinha, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre trimming em pelagem longa, tá pessoal? É um procedimento muito top pra que você consiga atender aquele seu cliente de pelagem longa, tá? E que deseja fazer aquela aparação das pontas, porém não quer fazer uma tosa bebê, né? Esse tipo de tosa creio que vai atender perfeitamente o seu cliente, tá? Que deseja fazer um bom atendimento, porém sem perder as características dessa pelagem longa. Então vamos pra dica, tá pessoal? Eu primeiramente começo com a parte da traseira, tá? Essa angulação traseira, fazendo uma meia lua que liga do isquio até o jarrete. Em seguida eu vou fazendo o blend, tá pessoal? Dessa parte de cima da pata e puxando em toda a circunferência pra deixar a pata mais harmônica e tirar essas pontas que estão passando mais visíveis. O próximo passo eu vou fazer uma linha diagonal, que liga do flanco até a base da pata. Falando em base, agora vamos fazer a mesma, tá? Lembrando que a base da pata é o que vai definir a espessura da nossa pata, tá? Por isso que é importante deixarmos bastante pelo, pra deixar a pata um pouco mais volumosa. Principalmente quando é nesse tipo de tosa. E o próximo passo é a linha inferior, tá? Vamos fazer uma linha reta, que liga a parte de trás da pata da frente até o flanco, tá? E assim a gente já faz a ligação com a pata traseira. Agora vamos fazer o peito do pet, tá? Penteamos pra baixo e vamos fazer um corte na diagonal entre a escápula e a pata da frente. E automaticamente a gente já vai fazer um corte nessa pata da frente e ir arredondando para os lados. Em seguida, vamos fazer a base também da pata. Lembrando que as bases tem que ficar na mesma proporção, tanto da pata da frente, como também a pata de trás, tá? Pra que o trabalho fique simétrico e harmônico. Em seguida, vamos fazer a parte lateral do corpinho do pet, tá? É importante fazermos essa parte pra que a gente consiga tirar todas essas pontinhas que estão passando, tá? E que a gente consiga deixar esse caimento da pelagem. Lembrando que a gente não vai ter o pelo que está em cima do dorso. Não vamos ter esse caimento da pelagem. Mas vamos fazer o blend nas laterais. Pra finalizar nossa tosa, vamos pro chanel, tá? O primeiro passo é definir a base da parte de baixo, que é o comprimento do chanel. Em seguida, vamos fazer a meia-lua do canto da orelha ao canto da boquinha do pet, tanto do lado esquerdo como do lado direito. E pra finalizar, eu vou pôr a mão por trás da guia pra fazer que o pet fique em estado de atenção e tire todas as pontinhas pra deixar o chanel mais harmônico, tá? E esse foi o resultado, tá, pessoal? Do trim em pilagem longa. Espero que vocês tenham gostado. E para mais conteúdos como este, basta apenas se inscrever no nosso canal, dar aquele like maroto e compartilhar com o amigo. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.